Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O número de mortos por armas de fogo cresce 140%. Pará teve 684 focos de queimadas durante os últimos dias do mês de agosto. O que fazer para evitar o aparecimento de morcegos? Regras eleitorais mudam em 2016. O que funciona no feriado de 7 de setembro? Os bancos de sangue dos hemocentros precisam de ajuda. Uma reportagem especial sobre a cidade de Manaus. Hoje é terça-feira, 6 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do número de mortos por arma de fogo que cresceu cerca de 140% no estado do Pará nos últimos 10 anos. A maioria das vítimas no Pará são homens negros e jovens. Os dados são do mapa da violência de 2016. A pesquisa mostra que o número de mortes por arma de fogo no Pará em 2004 foi de 969. Número que teve um grande crescimento nos últimos 10 anos, já que 2014 registrou 2.339 casos. O mapa também mostra que o Pará é o estado da região norte em que mais pessoas são mortas por ano, seja por acidentes ou por homicídios. Belém se destaca como a capital da região que possui a maior taxa de mortes por armas de fogo. A outra cidade paraense que aparece entre as 10 primeiras no ranking é a Nandeua, ficando à frente de várias capitais brasileiras. O município registrou em 2014 401 casos, de acordo com o mapa. E agora vamos falar da greve dos bancários que aderiram ao movimento nacional e entram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje em todo o Pará. A categoria não aceitou a proposta de reajuste salarial de 6,5% apresentada pela Federação Nacional dos Bancos. A última paralisação dos bancários ocorreu em outubro de 2015 e teve duração de 21 dias, com agências de bancos públicos e privados fechadas em todo o Brasil. O sindicato, aliás, os sindicatos alegam que a oferta ficou abaixo da inflação projetada em 9,57 para agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para o bancário. O balanço divulgado pela Secretaria de Estado em Meio Ambiente e Sustentabilidade mostra que o Pará teve 684 focos de queimadas durante os últimos dias do mês de agosto. Segundo a SESMA, a região do Marajó, o sudoeste e o nordeste do Pará apresentaram risco de fogo nas categorias baixo a crítico. Nos últimos dois dias do mês de agosto, os municípios que tiveram maiores registros de focos de queimadas foram São Félix do Xingu, com 161 focos, Altamira, com 126 e Novo Progresso, com 55 focos de incêndio. As queimadas provocadas em florestas são consideradas de crime, conforme o artigo 50 do Decreto Federal. É infração destruir ou danificar florestas e qualquer tipo de vegetação nativa, podendo resultar em multas a partir de R$ 5 mil por hectare. O Nazaré Notícias é construído também por vocês, telespectadores, através do WhatsApp 988023444. É possível enviar sugestões de matérias para o jornal ou perguntas e dúvidas para o quadro de entrevistas. A matéria que veremos agora é uma sugestão da Benedita Paula, de São Miguel do Guamá, que quer saber o que fazer para evitar o aparecimento de morcegos. Os únicos mamíferos que são capazes de voar. Por terem uma aparência diferente e serem maiores que outros animais que encontramos voando, os morcegos muitas vezes são assustadores e podem transmitir algumas doenças. Os morcegos podem transmitir doenças, tanto para animais quanto para o ser humano. E a doença, vamos dizer assim, mais importante é a raiva. A raiva é a doença mais importante transmitida por morcego. Só que, se a gente pensar em raiva, geralmente são os morcegos hematófagos. Outros tipos de morcegos, que existem vários tipos, morcegos que se alimentam de sangue, que são os hematófagos, morcegos que se alimentam de frutas, de insetos, esses quase não transmitem a raiva. É mais os mesmos que se alimentam de sangue. E outra doença também é a histoplasmose, também é transmitida pelas fezes do morcego, fezes ressecadas, que a pessoa inala, quando faz a varredura do chão, aí pode contrair a histoplasmose. São as principais doenças transmitidas por morcegos, são essas duas. Eles têm sua função para o meio ambiente. Ajudam, inclusive, no controle de pestes. Mas também podem ser nocivos para alguns animais. Também a raiva, que é a mesma doença do ser humano, os morcegos podem transmitir, no caso dos animais. Mas sempre lembrar que nem todos os morcegos estão raivosos, estão com vírus da raiva. Nem sempre. Não sei qual é a percentagem aí, mas o que a gente pode dizer é isso. Agora, sempre que se pensar, uma preocupação, é não pode se eliminar o morcego. O morcego faz parte da natureza, tem que ter aquele equilíbrio ecológico. Então, pessoas que matam o morcego e esse tipo de atitude podem até estar infringindo a lei, porque é proibido na lei. Então, a gente tem que analisar, aplicar algumas medidas que não façam com que o morcego venha atrás desses animais. Descobrir se eles têm abrigos próximos. Ou eles podem estar, por exemplo, em algum local, na propriedade rural, na fazenda, no sítio, ou na própria casa, numa cidade, por exemplo, e que os morcegos estejam alojados ali. Então, o ideal é que você não dê condições para eles se alojar próximos da sua casa e dos seus animais. Esse é o ideal. Os morcegos têm preferência durante o dia por lugares úmidos e escuros. À noite, quando está à procura de alimentos, busca lugares iluminados. Sempre está procurando saber se tem toco de árvore, que é onde eles podem se alojar, sótão de casas, marquises, locais que sejam escuros, úmidos. Então, são locais que eles gostam, porque o morcego é noturno, só sai à noite para se alimentar. Então, você tem que estar com essa preocupação, de não dar oportunidade para ele se alojar. Porque o que acontece é isso, muitas das vezes. E nas cidades, a gente tem visto isso a nível de praças, igrejas, até em hospitais. A recomendação é que se evite o contato com o animal. Mesmo que ele apareça em casa, o ideal é não tocá-lo para evitar a lambedura ou mordida. Se porventura o animal entrou em contato com o morcego, o morcego foi e fez a sua lambedura naquele animal, aí o ideal é chamar o veterinário para fazer a análise ali, entendeu? E a pessoa se entrou em contato, procurar um médico, um posto de saúde para poder tirar as dúvidas a respeito. Outras recomendações necessárias para evitar o aparecimento deste animais em casa são Porém, caso o morcego entre na residência, a veterinária recomenda. O ideal é porque ele só vai entrar em casa à noite, porque de dia ele está dormindo, descansando, né? Se ele entra em casa, o ideal é você apagar todas as luzes e deixar as janelas, as portas abertas para poder ele sair. Porque ele vai sair, porque ele vai atrás de luz em algum outro local, entendeu? Então o ideal é fazer isso. Nada de vassoura para tentar matar o pobrezinho que não tem como. Indígenas da comunidade Gavião Parcatejê, em Bom Jesus, do Tocantins, no sudeste do Pará, entraram com uma representação no Ministério Público Federal, aqui no Pará, para paralisação da ampliação da estrada de ferro Carajás da empresa Vale, na área que impacta a terra indígena Mãe Maria. A comunidade exige o cumprimento do direito constitucional fundamental das comunidades indígenas à consulta prévia, livre e informada, sobre todos os termos do Plano de Compensação e do Plano Básico Ambiental, que detalha os programas para cada impacto identificado. A realização de consulta prévia, livre e informada aos indígenas, já havia sido recomendada pelo MPF em janeiro de 2015. No entanto, comunidades Gavião Parcatejê denunciaram à Procuradoria da República em Marabá que estudos foram realizados sem aviso prévio para os indígenas, sem explicações dos termos técnicos utilizados e sem apresentação de prazo e da forma pela qual as compensações serão realizadas. Uma lei aprovada no ano passado mudou algumas regras eleitorais e tornou mais próximo o contato de candidato e eleitor com essas alterações nas eleições municipais. O que você já sabe sobre as regras das eleições deste ano? Já percebeu que as campanhas começaram um pouco mais tarde e que o tempo da propaganda está menor? Pois é, as mudanças aconteceram e não são poucas. Para melhor informar o eleitor, o Centro de Apoio Operacional Constitucional do Ministério Público do Pará organizou esse guia. O texto é do promotor José Edivaldo e esclarece as principais dúvidas, bem como as mudanças. A primeira delas é que em razão desse encurtamento do tempo e da diminuição dos recursos, já que as pessoas jurídicas não doam mais, a campanha eleitoral deve ser mais objetiva. Ela será mais barata, é o que se espera, certamente, e ela deve ser mais objetiva, isto é, a mensagem deve ser mais direta ao eleitor. E, além disso, eu penso que a exclusão de determinados meios de propaganda e a diminuição do tempo facilita que o candidato, e até incentiva que o candidato tenha esse contato mais pessoal com o eleitor, que ele se apresente mais, otimize mais e aproveite mais o tempo de sua campanha eleitoral. A Lei 13.165, conhecida como Mini Reforma Eleitoral, altera três outras leis, a Lei das Eleições, dos partidos políticos e o Código Eleitoral. A legislação aprovada em 2015 traz importantes mudanças para as eleições municipais de 2016. Temos também, para esta eleição, a proibição de certas modalidades de propaganda, por exemplo, cavaletes, pinturas e muros, que eram muito comuns nas eleições anteriores e que nesta população também já deve ter percebido que não existem mais. Além disso, temos a proibição de doação de recursos financeiros para a campanha por pessoas jurídicas. O candidato também precisa estar atento ao custo da campanha. Existe um limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O limite de gastos agora para a campanha eleitoral é fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer pessoa pode ter acesso na página do Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma resolução que dispõe sobre isso. E essa resolução fixa para cada município do Brasil o limite de gastos para prefeito e vereador. Então, esses candidatos devem observar esse limite sob pena de prática de abuso de poder econômico e a consequência poderá ser, eventualmente, uma cassação do seu registro de candidaturas ou do seu diploma, se eleito for. Como as eleições são municipais, a coordenação e fiscalização fica a cargo dos promotores e juízes eleitorais. E quem coordena as ações destas pessoas é o centro. Esta eleição é municipal, portanto, para eleição de prefeito e vereador. E que o trabalho de fiscalização, não só do acompanhamento, da lisura do pleito, mas também dos processos judiciais, inclusive para ingressar com processos judiciais, criminais, é dos promotores eleitorais. Então, qualquer irregularidade, qualquer denúncia que a população tenha, qualquer questionamento sobre a campanha eleitoral, a pessoa deve procurar o promotor eleitoral de sua cidade, de sua zona eleitoral. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, os bancos de sangue do Hemocentros precisam de ajuda. Uma reportagem especial sobre a cidade de Manaus. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Em agosto, teve uma queda no número das suspeitas em Zika, em Manaus. Segundo o informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, houve uma diminuição de 30,4% no número de casos suspeitos. No mês de agosto, foram notificadas 196 suspeitas da doença. Em comparação, há 313 notificações em julho. O balanço mostra que Manaus permanece com apenas um caso de microcefalia associado à Zika. E que durante o mês de agosto, foram feitas 63 denúncias de focos de desenvolvimento do Aedes aegypti em locais públicos e particulares. Ainda de acordo com o balanço, em dezembro de 2015, a SESMA de Manaus contabilizou 3.033 casos confirmados de Zika, sendo 430 em grávidas. A dica de hoje é a pneumonia. Pneumonia nos idosos. A pneumonia, a gente sabe que se caracteriza por febre, tosse, catarro, pode ter dor no peito. Mas o indivíduo idoso, ele não costuma fazer esses sintomas que a gente diz que são sintomas clássicos. É importante a gente prestar atenção que o idoso, ele comece a alterar o humor. Ele pode ficar mais irritado. Ele pode alterar o sono também, ficar mais sonolento ou ter insônia. Ele altera, costuma alterar também a alimentação, ele tem perda de apetite. Então, o idoso que começa a ficar muito prostrado no leito, não quer sair, não está disposto, não quer comer. A gente tem que pensar que uma das possibilidades que esse indivíduo está tendo é uma infecção e uma infecção no sítio pulmonar, uma pneumonia. Então, se o seu idoso em casa hoje não quer levantar, não quer comer, está estranho, não está tão bem disposto como ele costuma ser, isso é importante vocês levarem imediatamente ao médico, porque deve estar acontecendo alguma infecção com ele. Um empreendimento que ajuda as pessoas sem tempo ou esquecidas. Chegar em casa cansado e lembrar que precisa ir ao supermercado ou estar bastante ocupado durante a semana e não ter tempo para fazer as compras do mês. Foi pensando nestes problemas que três amigos de Rio Branco, capital do Acre, resolveram testar um empreendimento de feira delivery chamado A Casa é Sua. O cliente pode ligar ou pedir pela internet os produtos que deseja do supermercado e horas depois recebe as compras em casa. Os bancos de sangue dos hemocentros precisam ser abastecidos frequentemente. Para gerar conscientização a respeito da doação, pesquisadores da UFPA criaram o jogo em busca do doador perdido. Doar sangue é um ato de solidariedade e que salva vidas. Uma bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas. Para gerar conscientização a respeito da importância da doação, os engenheiros Paulo Pontes e Rafael Chaves desenvolveram o jogo em busca do doador perdido. O jogo, a grande contribuição dele é tentar alcançar as pessoas para esse tema que é tão relevante, que é a questão da doação de sangue. E durante o nosso desenvolvimento, a gente teve a felicidade de muitas pessoas que não tinham nenhum conhecimento com relação aos requisitos de doação. E até a questão de se atentar para esse tema tão importante, elas conseguiram ser conscientizadas com relação a isso. O trabalho foi a dissertação de mestrado de Paulo e foi orientada por Rafael, professor de engenharia da computação da Universidade Federal do Pará. A ideia surgiu a partir da percepção da necessidade dos hemocentros. O processo surgiu através de uma conversa com um amigo meu, que na época ele era diretor de um hemocentro, de um estado, e ele comentou justamente a dificuldade de se conseguir doadores, que ele utilizava diversos tipos de mídia, eram eventos, era uma distribuição de camisa, era, enfim, rádio, propaganda, e não conseguia, muitas vezes, manter o... conseguir um número mínimo de doadores. Então, durante essa conversa, veio a ideia de tentar se aliar aos jogos para tentar atingir esse objetivo, que era melhorar a conscientização. O jogo é simples. O jogador tem um trabalho de captação de doadores. Ao encontrar um possível doador, ele o aborda com perguntas para saber se ele está apto a doar sangue. Informações que ajudam a esclarecer os mitos a respeito da doação. A gente encontrou alguns mitos bem interessantes, né? Como que, de um atestagiário nosso, que tinha... Ele achava que as pessoas doavam sangue, o sangue não era utilizado, né? Era o avô dele que dizia isso. E tinha a questão de pessoas acharem que se doasse sangue, engrossava o sangue, ou afinava, que eles podiam ficar viciados, que eles iam ficar dependentes da doação do sangue. E o jogo, na verdade, ele veio tirar essas crenças populares, né? Vamos dizer assim. E também trabalhar em cima dos requisitos, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Como ter a idade entre 18 e 65 anos, estar em bom estado físico, não ter ingerido bebida alcoólica, etc. O mês de setembro começou com o banco de sangue do Emopa em situação crítica. De acordo com a fundação, houve uma redução de cerca de 40% no número de doadores. Uma realidade constante, e que faz com que iniciativas de doação de sangue sejam necessárias. Como se trata de jogo, o jogo precisa, por definição, ter um desafio. Então, a meta principal era poder dar uma razão para o jogo, né? Então, a partir daí, foi criado em cima da questão do banco de sangue, né? E é onde os emocentros fazem as suas chamadas, né? Que é para o quê? Para aumentar a quantidade de estoque, né? E trabalhar a diversividade de tipos sanguíneos também. Em busca do doador perdido, é um exemplo de jogos de conscientização e de iniciativas que produzem informação através do lúdico. Os jogos, eles geram esse envolvimento, é uma questão cultural, o homem joga praticamente desde sempre. Então, a ideia de você utilizar os jogos para conscientização é tentar ligar esse fator que é intrínseco dos jogos, que é criar o envolvimento. Esse envolvimento, ele é um envolvimento, muitas vezes, sentimental que você tem, né? Para tentar trazer informação, informação relevante. Para que as pessoas, né? Possam aprender, para que elas possam se conscientizar. Tanto que, hoje em dia, no Brasil, nós temos uma trilha dentro de um congresso muito importante com o SB Games, que é Games for Change, ou seja, aqueles jogos que têm a capacidade de mudar o mundo, fazer modificações na consciência, no pensar das pessoas. E esse jogo, ele conseguiu estar entre os finalistas. O jogo está disponível em plataforma online. Só lembrando que podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos, boa saúde, pesando acima de 50 quilos. O doador tem que estar bem alimentado e se dirigir ao hemocentro mais próximo. Desde o dia 1º de setembro, o Brasil celebra o Setembro Verde, em alusão ao Dia Nacional do Doador de Órgãos. Diversas ações acontecem aqui em Belém para conscientizar as pessoas sobre esse importante ato de amor. Caroline Guimarães tem mais informações. As comemorações do Dia Nacional do Doador de Órgãos foram abertas oficialmente no dia 1º de setembro, o mês conhecido como Setembro Verde. Para falar sobre essas comemorações e também sobre a importância do doador de órgãos, está aqui ao meu lado a Ana Beltrão, ela que é coordenadora da Central de Transplantes da SESP. Muito obrigada por estar aqui conosco. As comemorações iniciaram oficialmente e esse mês de setembro tem muitas atividades. Sim, muitas atividades em homenagem ao doador e às famílias doadoras. Então, dia 27 é o Dia Nacional do Doador de Órgãos e o mês de setembro ficou conhecido como Setembro Verde. Então, estamos com todos os parceiros participando de atividades pela cidade, blitzes, palestras, simpósios. Estamos presentes em todas elas para divulgar esse momento tão importante de homenagear o doador de órgãos. Agora, tem essa importante parceria, né? A cada ano, o Dia Nacional do Doador, ele vem ganhando mais destaque e vem contando cada vez mais com a participação das pessoas também. Exatamente. As sociedades organizadas estão todas em pró dessa causa, né? Porque aqui no Estado do Pará nós temos baixa doação. Então, é importante que a nossa sociedade se mobilize. E estaremos com eles nessa atividade durante o mês todinho de setembro. Agora, sempre acontece das pessoas sentirem alguma dúvida com relação a ser doador de órgãos. Para que as pessoas entendam, quem pode ser doador de órgãos? Basicamente, todo mundo pode ser um doador de órgãos, né? Mas para doar órgãos, há necessidade da pessoa ter morte encefálica. Então, é um pouco menos frequente isso. Agora, para doação de córnea, qualquer pessoa potencialmente é doadora. Já que não há necessidade da morte encefálica, a pessoa, você tem um óbito na sua família, desde que essa família autorize, o banco de óleos aqui do Estado do Pará vai e faz a coleta dessa córnea. E quem quiser ser um doador, o que tem que fazer? Para ser um doador de órgãos ou tecidos, como a córnea, basta avisar a sua família. Nada mais. Nenhum documento, nada é válido. Só a autorização familiar. E a família inteira precisa concordar? A família toda, porque se tiver alguém discordante, a doação não será efetivada por causa disso. Agora, para que as pessoas entendam, são pais, mães, os filhos, quem é que pode estar informado e pode dar essa autorização? Muito bom, porque na verdade só familiares de primeiro e segundo grau, por exemplo, primos não podem autorizar. São pais, os filhos, o cônjuge, os irmãos e os avós. São pessoas que podem autorizar. Outro tipo de barantesco já não pode ser aceito. Para que a gente possa finalizar, doutora Ana, o que a senhora gostaria de enfatizar nesse mês de comemoração, nesse mês de celebração e também de conscientização? Simples, eu acho que a gente não pode esquecer de que para ser um doador de órgãos ou de córnea, basta avisar a sua família. Ela tem que estar ciente dessa sua vontade. Muito bem, muito obrigada, doutora Ana, por todas as suas informações. Lembrando que a doação de órgãos é de suma importância, salva muitas vidas. Então, se você quiser ser um doador é isso, basta informar. Lembrando que o dia nacional de comemoração do doador de órgãos é 27 de setembro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Agora o assunto é sírio de Nazaré. Estão abertas as inscrições para as crianças que participarão do carro dos anjos no dia do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. São 160 vagas. Carolina Guimarães tem os detalhes. Dos 13 carros que fazem parte do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, 4 são destinados às crianças. São os carros dos anjos. Cada carro comporta 40 crianças. Então, para atender a grande demanda e também para organizar essa grande festa, a coordenação do carro dos anjos abriu as inscrições para essas crianças. Aqui ao meu lado está o seu Orlando Silva. Ele é um dos coordenadores do carro dos anjos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Essas inscrições, elas são essenciais para organizar essa grande festa. Com certeza. As inscrições são necessárias devido à demanda. É muito os pais ou responsáveis procurando o carro dos anjos para que os seus filhos saiam. Então, se fez necessário para organizar-se melhor, desde 71 que é feito essas inscrições. Então, as inscrições começam agora dia 5, na segunda-feira, vai até o dia 30 de setembro. E quem quiser fazer essa inscrição, que documentos devem apresentar, onde deve ir, que horário? Certo. Para fazer a inscrição, qualquer responsável da criança compareça na Basílica de Nazaré, no corredor, em frente à San Cristia. Vai estar lá um representante, ou talvez até eu, fazendo as inscrições. Documento necessário. Levar uma xerxe da certidão de nascimento da criança. Somente isso, nós fazemos as inscrições, vamos emitir um crachá. E o crachá definitivo vai ser entregue no dia 4 ou 5 de outubro, lá no Centro Social, que nós vamos fazer uma reunião com os pais, para orientar, dizer, o horário de chegada e aonde está cada carro que a criança for inscrito. E esse crachá permanente, ele é essencial. Existe um crachá que fica com a criança no dia da procissão e um crachá que fica com o responsável, que é justamente para manter essa organização também e a segurança da criança. Isso, exatamente. Para fechar toda essa segurança com essas crianças, porque trabalhar com criança é um trabalho bastante difícil. Então, na hora da entrega, no dia do círculo, que o responsável chega com essa criança, nós vamos emitir um outro crachá. O responsável, essas crianças, serão devolvidas no Colégio Gentil, por responsável. As crianças só serão devolvidas mediante a apresentação do crachá do responsável. Muito bem. E são 45 anos nessa organização para fazer realmente do Círio uma festa bonita, uma festa memorável e, claro, sem possíveis incidentes, né? Organizar tudo direitinho, senhor Orlando. Com certeza. E se isso fosse necessário, porque antes de 71, a igreja já tinha muitos problemas. Sumiu crianças, as crianças se batiam e também a demanda cresceu muito, que só era um carro. Então, a igreja colocou mais três carros e procurou o encontro de casais. Hoje nós somos da catequese e a catequese assumiu esse trabalho de organização do carro dos anjos. São dez casais aí sendo responsáveis. Exatamente. Nós somos, são quatro carros, são dez casais, sendo um casal coordenador geral, que ela não pôde vir, eu estou representando o carro todo. E nós estamos aqui, e a oportunidade da TV Nazaré em divulgar o carro dos anjos, nós estamos aqui pedindo a todas as pessoas que queiram fazer descrição das suas crianças, que procurem com antecedência e vir lá na Basílica, o horário, não esquecer, é bom sempre relembrar o horário novamente, é das nove às doze horas de segunda a sexta-feira. Então é isso. Muito obrigada por suas informações, parabéns por essa importante organização a todos os coordenadores do carro dos anjos. Muito obrigada, viu? Não, mas nós que agradecemos vocês fazerem essa divulgação, que para a gente é muito importante. Com certeza. Então é isso, se vocês de casa quiserem inscrever a sua criança para participar dessa grande festa, para pagar uma promessa ou fazer um agradecimento, é só ir até a Basílica no horário de nove da manhã até meio-dia de segunda a sexta-feira. Carolina Guimarães. Amanhã, dia 7 de setembro, mais de 3 mil homens e mulheres de tropas federais, estaduais, municipais e grupamentos não institucionais do Estado irão participar do desfile cívico-militar. O desfile acontece na Avenida Presidente Vargas a partir das nove horas da manhã. A Força Aérea levará para a Avenida nove grupamentos, incluindo os Cães de Guerra e três esquadrões aéreos. O destaque será o grupamento feminino da Força Aérea, para ressaltar a importância das mulheres no cumprimento das missões. O contingente da marinha será construído pela banda de música do grupamento de fuzileiros navais de Belém. Eles desfilarão entoando as canções Cisne Branco e Viva Marinha. Pelo exército, o desfile será trajando o uniforme histórico cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. O Comando de Missões Especiais da PM desfilará com o Batalhão de Choque, Canil e a Companhia de Operações Especiais. O desfile motorizado será feito com viaturas operacionais usadas no policiamento diário. Fechando o desfile militar, a Cavalaria da PM em traje histórico fará o tradicional trote no corredor do evento. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará participará do desfile com oito pelotões, sete formados por militares, totalizando 287 bombeiros. E um pelotão motorizado com 21 viaturas operacionais da corporação. Também vão participar do desfile os alunos do programa Escola da Vida e a Banda de Música. Pela primeira vez neste ano, apresentam o pelotão formado por 41 mulheres. E veja agora o que deve funcionar no feriado de amanhã. Os shoppings localizados na rua Padre Eutíquio e na Avenida Centenário terão suas lojas fechadas. A praça de alimentação começa a funcionar a partir das 12 horas e ficará aberta até às 22 horas. Já os cinemas terão seu funcionamento de acordo com a programação. No shopping localizado na Avenida Doca de Souza Franco, a praça de alimentação começa a funcionar a partir das 11 horas da manhã. As lojas estarão fechadas e o cinema funciona de acordo com a programação. Já a estação das docas funcionará no seu horário normal, a partir das 10 horas da manhã. E o Mangal das Garças abrirá as portas ao público às 9 horas da manhã. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, nordeste paraense, o sol aparecerá durante o dia, com possibilidades de chuva no período da tarde. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. No município de Tucuruí, também no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34. E em Carutapera, no estado do Maranhão, o sol aparecerá durante boa parte do dia. A temperatura se mantém estável e varia de 23 a 30 graus. A Universidade Federal do Pará, em parceria com outras instituições paraenses, lançou um almanac sobre o quarto centenário de Belém. A primeira versão do documento está disponível em uma plataforma digital que reúne informações sobre a história, cultura, arte e vida da cidade das Mangueiras. O almanac dos 400 anos tem informações históricas e atuais sobre os bairros, as manifestações culturais, os folguedos, as músicas, as danças, os ritmos, as lendas, as curiosidades, os ditos populares, a culinária, as obras artísticas e outros temas sobre a capital paraense. Parte dessas informações está registrada em pesquisas e projetos desenvolvidos pela UFPA ao longo dos anos sobre Belém, que abriga mais de 1,4 milhão de habitantes e mantém um importante papel político e econômico na Amazônia brasileira. Ela é uma das marcas da presença lusitana na região amazônica. Manaus foi criada no século XVII para demonstrar esse ar europeu inserido no espaço amazônico. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje conhecendo a capital do Amazonas. A capital do Amazonas tem muito da colonização portuguesa. Manaus foi criada no século XVII para demonstrar a presença lusitana na região amazônica. Música Localizada à margem esquerda do Rio Negro, a cidade tem uma rica gastronomia, muito por causa da diversidade de espécies de peixes e frutas na região. Um dos mais consumidos é o tambaqui, peixe grande de água doce que costuma ir à mesa do amazonense assado na brasa. Música Local de artes e história, o Teatro Amazonas é um dos principais pontos turísticos de Manaus. Herança do ciclo da borracha à construção é uma das principais expressões da prosperidade econômica que a capital viveu no fim do século XIX. O teatro recebe hoje espetáculos diversos, além de abrigar museu e ser um patrimônio cultural do Estado. Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Tenham todos um bom feriado. Até lá! Música